E o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania comentou o resgate de mais de 200 profissionais em situação de trabalho análogo à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Segundo ele, esse não é um caso isolado. O ministro está na Suíça, onde participa hoje, da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Diante das graves denúncias dos últimos dias, eu solicitei a imediata convocação de uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, para que nós articulemos as ações que possam e que deverão ser tomadas, no caso, como exigir a apuração na esfera criminal, na esfera trabalhista, mas principalmente dar suporte às pessoas que foram resgatadas, a fim de que elas possam ter a melhor assistência possível. De forma episódica, também determinei a Coordenação Geral de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério, a instauração de procedimento administrativo, a fim de que nós possamos tomar as providências necessárias para a proteção desses trabalhadores, bem como fazer as interlocuções necessárias com os órgãos envolvidos para incrementar a fiscalização e saber também qual o estado dessa questão na região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.